Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, bora começar mais um vídeo cabuloso aqui. Dessa vez, estamos jogando contra duas jogadoras profissionais, cara, jogadoras muito cabulosas aí no cenário, fechou, rapaziada? E antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria falar pra vocês, se você é um camarada aí, mano, que tá ruim no CS, quer evoluir, quer ficar bom de verdade, descobriu o segredo pra ficar bom e abrir sua mente, cara, eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir no CSGO aí. CSGO não, né? CS2, com dois pés na porta. Na mentoria, rapaziada, eu não jogo com você. E outra coisa, a mentoria não é um curso, é uma mentoria que eu vou entrar com você no servidor e te ensinar os truques, te ensinar tudo o que você precisa pra você ficar bom no CS com dois pés na porta, fechou? Quem estiver interessado na mentoria, rapaziada, pode me chamar lá no Instagram com dois pés na porta, o Instagram é esse, tá aparecendo até o de vocês aí, fechou, mano? Me chama lá pra gente conversar sobre valores e tudo. A mentoria é algo rápido, barato, que vai ajudar você a ficar muito bom com dois pés na porta, fechou? Então, rapaziada, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 15k de inscrito, fechou, família? Tamo junto demais e... A Anax e a Anax, pelo que eu conheço, o resto deve ser alguém também. Liga só o e-mail, velho. Monster player? Meio pra c... Não, vou lá, vou lá, Hans. Boa pra c... FUATER! Tem a pra c... aqui, meu filho. Tá dentro do bombe? Já, puxaram tudo, só apertaram o W. Isso aqui vai ser um full W, viu? Sai de perto de mim, praga. Oh, tô tentando passar ruim. Meu Deus, cara, separa do meu lado. Tô tentando. Boa, vai, vai, vai. Puxou a lixeira. Boa. Fiquei na frente, filho. Tomeado. Tomeado. Ei, banco, tem banco. Tá, vai na frente, você foi pro lado, traga. Tem guarda, tem guarda, tem guarda. O banco, o meu banco. Eu tô finando tudo hoje. Tô escondido. Boa. Tem A, tem A, tem B, tem B, tem B, tem B. Dropa aí, dropa aí, velho. Tagueiro. Sai, vim aqui, pai. Certo. Boa, Pepe. Não tinha comido smoke. Já foi, Saru, já foi. Desplantando. Oh, ah, tá... Bombe. É, tava no redondo. Ele foi pra água, eu acho. Pela... Pela cara, né? Foi pra água. Aí é f... Pô, céu, esse erro. É, 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 é. O problema é que o verde, ó, ele fica do céu aqui, ó. É, o bichão... Eu vou ficar do céu aqui também, Hans. O que é o... Tobogar aí, meio. Pô, desligou aí, Hans. Cara, esse cara aqui... Peguei um balão. Tô mirando liga. Peguei liga. Pode ter fundo. Ô, Hans, eu tô mirando... Ô, Azul, eu vou desmocar a rua pra te beitar aí, viu? Eu tô mirando cimento. Dois banheiros, Azul. Aí é f... Aí é f... É redondo. É redondo. É redondo. Nossa, o moleque deixou passar dois banheiros, velho. Ele tava na rua. O cara não comunica nada. Fica igual uma planta parada ali, mano. Eu fui ajudar ele e morri pro banheiro. E ele tava na rua aqui, ó. Avançado aqui, ó. Tem ligação aqui, mano. Ah, meu Deus. Mano, chama a atenção pra mim, Hans. Peguei o sapão. Vai ter ligação. Ligação, peguei. Para de varar a smoke aí, ô. Para aí. Ah, aí tem água aí já, mano. Dominou água. Pega de costas, pega de costas, JP. Para de varar essa p***, Hans. Por que eu não posso varar ali? Por que eu já tô na p*** ali, tôcando tiro. E só o seu varado tá atravessando a smoke. Tá vendo na liga, tôcando tiro com o Kai? Tá varando? Por que? Fazer a H&E com 3 segundos de atraso. Nada. Não vi nada ali, né? C4 lá, C4 lá. Vamos ajudar lá. Vou quebrar esse bookmaker, ó. Quebrei. Vale, hijo. Tá alp. Fundo alp, pego alp. Cadê alp, cadê alp. Cadê alp aqui? Não tá na... Vamos abrir junto? Rua, 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 rua. Rua, rua, tá aqui. Me varou. Quero não. Ela me varou, viado. É B, é B, é B. Nossa. O que que eu tinha matado? Peguei um bomb. Passou. Tá lá em cima, tá lá em cima. Eu keep pulando. Vamos passar a água, relaxa. Boa e tá no redondo aí. Sapão, sapão, sapão. Tá sapão pro redondo. Pode estar dentro do bomb. Ah, comeu a água. Ah, perdi. Puxa a pista, puxa a pista. Pistola, tá meado. Tava aí. Passou. 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 E aí, rush B. Eu acho que o fogo foi plantado Ei sapão Peguei O moleque ta folgadão viado Vou smockar cimento Smoque depois Cimento E sapão Cimento Desligação Puxa a ligação Acelero Vai ser engraçado Cimento Todos Pessoal Pessoal Tem que fazer luck pela liga, mano, pegar o back dos caras, se não Ele foi de Mac-10 no fundo, cara, que isso, o que eu tô jogando, gente? Os dois pra B aqui, fazendo barulho Pegou um bomb, tem mais um, não tem água A água, tá, tô sendo peitado pra c**** aqui Tem água, come ele, come ele Céu, céu, céu Peguei, vai Tem um cimento, cimento, um divida cimento, um divida cimento Céu Ah, liga, liga, liga Do, do cimento, do cimento Ligação, é, tá saído, céu, céu Céu, 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 céu Tem uma saída Nossa, c**** Mano Aqui não tinha, não teve o que eu fazer NÃO PEGA Liga Dominar o cimento Ah, não Peguei, liga Ah, só juntar os bonecos, né É só juntar os bonecos e... HC-4, mano, volta pra, volta pra B, volta pra B Mano, abre a porta aí que eu vou bangar aqui outrozinho Abre a porta pra nós Abre a porta pra nós O verde vai se matar lá Vou esmocar céu Também tem esmocar Esmoquei céu Vambora, vai, 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 vai Aí, 2B, 2B Ah, c****, que deitação, v**** Bora, mano, bora Bora Vai, 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 vai Boa 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 Tá, eu vou plantar яч SE Cara, o Marita tá de Tek-9 e ele tá me baitando que eu de AK, velho Vou começar a이 Cuidado Quick, cuidado Cuidado Hanau, eles não vão roxar Peguei alegração Juspto Ta... Ta com que arma, Tarare Ta em pé, não Mais 1 liga, mais 1 liga, mais 2 liga, 2 liga Não , nem fui Não Cara, eu só sai correndo, velho, levei todo mundo Eu saí correndo sem... sem... sem zoeira Tá quase C4, tá quase C4 Puxa, 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 puxa Não Liga Ganhamos o round? Ganhamos Onde é que você morreu, Hans? O cimento Tem outro... Não vou tomar da liga não Ah, mano O maluco não avisa o tuizinho que tem cara ali, velho Praga horrorosa, velho É, o manito tá lá na liga, Tarun É, eu tô ligado Não vou fazer nada Tinha outro, tinha outro, tinha outro cimento Mano, tem que ir pra A, esses caras tão fazendo 3B Vai ter C4, vai ter C4 Ah, eu pensei Seu job, seu job Olha ele, olha ele Que da C4? Aí a C4 tem velho человек Descursis BASURA BANCO Os dois ai, ou não? Vamos pegar a forma pra você aí, Pepe, quer? Tá, tá, beleza PANGUI AOP, AOP, AOP AOP, AOP AOP Que bem que ta falando aqui, cara Peguei, peguei, peguei Eu fico ali, bora, bora Bora, bora Então liga Mais um liga, mais um liga Mais um liga, minha Baguei fundo Baguei fundo É É Dado C4 aí, o azul Eles não vem fundo não, velho Fuga pagoinha Alta, alta Alta na fundo Paguei fundo Paguei fundo Paguei banco, na verdade Vai, abre e mata, abre e mata Vamos morcar lixeira, hein Morquei lixeira Liga, liga, liga Dois ligação Mais um Liga Manha Paguei Meio 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 de alto Paguei meio Vou bagar fundo, vou bagar fundo, azul Fundo Banga, baga, baga Ah, ele recuo, baguei Nossa, tem mais dois Nossa Pode pegar C4 mano Ah, pra esquerda, Taru Eu sei, mas tem pra direita também Ah, então Pera, pera, pera Tem um cara fundo? Não, c4 Ah, mano, vai tomar Não, tinha um pra esquerda Tá na C4, C4 último Ele tá dando a volta a liga, tá? Ele vai dar a volta a liga, eu tenho certeza Ele vai dar a volta a liga, eu tenho certeza Paguei o C4 Cuidado no lume Cuidado no lume, cuidado no lume Cuidado no lume Vem ligação aqui, vem ligação aqui Oh, meu Deus do céu Vem, 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 vem Tá com pistola, mano Tá migado Direita, direita Eu to doido e escutei Não usei nada não Tomei 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 Eu acho que vai ser aqui Nada meio, tem ligação Nada meio ainda Tô olhando cimento, tá, Hans? Cuidado com o pezinho Pode dar pezinho Tem água aqui Tentando o piano, tentando o piano Eles vão dar pezinho Tá bom, você, no jogo tá crashando tudo Tomei ligação um Liga Liga, passa um aparão 5x3 Só fica vivo aí dentro do Bob Tem, tem um esgoto Tem um esgoto Tem um esgoto Terminado meio Tomei no meio Tomei no meio aqui Tem meio, banana Meio, meio, meio Banana É, mano Não, não, volta não! Volta não! Volta não! Cheira cara, cheira cara! Entrou, entrou meio! Os três lá, fica marcando aí! Pode ser que o cara venha no Lurkerzinho aqui! C4 tá aqui na A, viu? C4 tá, vai dominar, viu? C4A! Cuidado pro Lurker! Pode ser A? Bem ainda... Não, não, não! Nice, mano! C4 tá aí pra fora! C4A! 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 Abre, abre, abre! Mateu, mateu! Ah, é A, é A, é A! Vai ser A, vai ser A! Hs, Hs! Boa! Boa! Tira a cara, tira a cara! Vai e chora a cara sair! Eu tô na rua aqui cara, não vi ninguém! Pode vir em fundo, tá? É, tá a fundo! Ô, banheiro! Banheiro, banheiro, banheiro! Não passou banheiro, voltou! A não ser que agora sumiu! Ô, Hans, fica escondido nesse bomba aí! Ganha na nerdice mesmo! Fecha um pouquinho pra direita! Pra direita! Fecha do cimento e agacha! Aí só vira passagem em bomba! Smokou B, tá indo pra B! Só fica aí, Hans! Não, não sai daí! Ela não vai mirar aí! Acho que é fake smoke, mano! E que ela vem atrasada do sapão! Não, não! Tá, mano! Pura, as rumas tem zidado! Tchau, tchau.